O Conselho Estadual de Defesa Animal e Vegetal recomendou a atenção redobrada dos criadores para a campanha de vacinação do rebanho bovino contra a febre aftosa. Para sensibilizar o criador da importância que se tem de vacinar o rebanho bovino do estado do Piauí de aproximadamente 1 milhão e 700 mil cabeças de gado contra a febre aftosa no estado do Piauí. Principalmente pelo status sanitário que o Piauí conseguiu recentemente junto à Organização Mundial de Saúde Animal, que foi a zona livre de febre aftosa com vacinação. É bom a gente frisar aos criadores que a zona livre, a área livre de febre aftosa que o Piauí recebeu é com vacinação. Então nós precisamos continuar vacinando o nosso rebanho para a gente manter esse status sanitário e evitar de uma vez por todas proteger o nosso rebanho e evitar que a doença se introduza no estado do Piauí. O secretário de Desenvolvimento Rural, Raimundo José Mendes, dirigiu a reunião e fez um apelo aos pecuaristas. E aqui conclamar a todos os criadores que sempre participaram, que vêm ajudando o Piauí, colocou o Piauí no lugar de merecimento, que é a zona livre de febre aftosa com reconhecimento internacional. Mas é bom lembrar que essa zona livre é com vacinação. A vacinação não acabou. Então continua a vacinação e agora 1º de novembro iniciaremos mais uma campanha onde o criador é peça-chave. Também os lojistas, as associações, então todo o setor produtivo envolvido para a gente fazer uma campanha de vacinação bonita e coroar com êxito aquilo que a gente já conquistou. E o principal, a conquista é difícil, mas a manutenção é tão importante quanto essa conquista. Tchau, tchau.